Olá, eu sou a professora Kelly Cristina, trabalho na Rede Pública de Ensino de São Vicente e hoje nós vamos falar sobre localização e movimentação. Então, o saber de hoje é sobre localização e movimentação. Vamos lá! O que você faz quando deseja chegar em um lugar desconhecido? Pede informações? Como? Imagine que alguém lhe peça a informação de como chegar à farmácia mais próxima à sua escola. Como você faria para dar a informação de forma correta? Então, você tem que saber como chegar ao local para poder dar de fazer de forma correta para a pessoa chegar ao seu destino. Então, você tem que saber o percurso, você tem que saber o caminho. Mas para isso, nós vamos aprender agora o que é esquerda e direita. Então, olha só, nós temos um menininho aí, vou colocar o nome dele de Zezinho, tá bom? O Zezinho, ele está em duas posições, ele está de frente e de costa. Então, uma das posições, vocês também estão igual a ele, tá bom? Então, ele vai apresentar para nós o que é o lado esquerdo. Vamos lá! Olha só, o lado esquerdo é esse. Ele está de costa e de frente. Continua sendo a mesma mãozinha, o mesmo bracinho esquerdo, tá? O que mudou foi o quê? Foi a posição do corpo dele, tudo bem? Vamos lá! Lado direito e lado direito. Então, vamos recapitular. Os lados, o lado esquerdo e lado direito, ele não muda, tá? O que muda é a posição do corpo. Então, por exemplo, ele está assim de frente. Então, o lado esquerdo dele está de um lado. Aí, nós viramos, né? Mudou, mudou o quê? A posição do corpo, não lado esquerdo nem direito. Tudo bem? Continua a mesma coisa. Agora, eu convido vocês a verem um vídeo junto comigo, para vocês entenderem um pouquinho melhor. Só que eu quero que vocês prestem atenção nas crianças e nos animaizinhos, para depois a gente voltar. Vamos lá? Mão direita, abre e fecha Mão esquerda, abre e fecha E as palminhas, as palminhas a bater Mão direita, abre e fecha Mão esquerda, abre e fecha Nas mãozinhas, os dedinhos a mexer Mão direita, abre e fecha Mão direita, abre e fecha Mão direita, abre e fecha Mão esquerda, abre e fecha E as palminhas, as palminhas a bater Mão direita, abre e fecha Mão esquerda, abre e fecha Nas mãozinhas, os dedinhos a mexer Vamos pegar a primeira imagem. Eu peguei uma imagem lá do vídeo, tá bom? Então, as crianças estão fazendo o que? O lado direito Os bichinhos também, só que eles estão em posições diferentes Posições opostas Um está de frente ao outro, tá bom? As crianças estão na mesma posição que vocês Só os animaizinhos que não Os animaizinhos estão de frente para vocês Mas o lado direito é o mesmo Olha só a outra imagem O lado esquerdo Então, as crianças estão fazendo o lado esquerdo Os animaizinhos também Mas foi como eu disse O lado esquerdo, a posição que está oposta Mas o lado esquerdo é igual Tanto para as crianças como para os animaizinhos Tá bom? Vamos para o próximo Agora nós temos aí Uma estrela Que está dentro de uma malha Como que eu posso dizer Como eu posso localizar Essa estrela? Como que eu posso dizer Qual a posição que ela está? Então, vamos lá Olha só Ela está na terceira coluna Da sua esquerda para a direita Então, da esquerda para a direita Ela está na terceira coluna E da segunda Da segunda De cima para baixo Na segunda linha De cima para baixo Fácil, né? Agora, presta atenção Nos animaizinhos que tem aí nesse quarto Os bichinhos As crianças Isso é um quarto de criança, né? Olha só Eu quero que vocês Usem a visão de vocês Como vocês estão E na posição que vocês estão Tem uma bola ali, ó Tá? Então, eu quero saber Qual é O brinquedo que está À direita da bola Vamos ver Isso O patinho E quais são os brinquedos Que estão à esquerda da bola? Muito bem Os soldadinhos Muito bom E vamos ver Temos uma boneca também Numa patilheira O que está Abaixo da boneca Na patilheira de baixo O que é? Isso mesmo O trenzinho Então, isso chama-se, né? As posições que se encontra A cada brinquedo Tá ok? Agora, eu peguei Um Mais difícil Vamos tentar Achar A posição de cada animal Então, vamos lá Nessa figura Nessa imagem Nós temos que considerar Primeiro os números Para depois Considerarmos a letra Vamos ver A posição de cada Animazinhos Que eu coloquei ali O gato Qual a posição que ele está? Qual o número que ele está? Número 2 E qual a letra? Letra A Muito bem Então, como que eu vou escrever isso? Olha só 2A Então, eu identifiquei desse jeito, né? 2A E o pássaro? Vamos ver se vocês acertam Qual o número que ele está? 7 E qual a letra? A Então, como eu vou identificar? Como eu vou escrever? Vamos lá 7A Agora, eu vou deixar vocês fazerem sozinhos Quem é o próximo? O cachorro Qual a posição do cachorro? Vamos pensar? Isso mesmo 4C Agora, o mais difícil E a tartaruga? Ó, vamos ver? Vou dar um minutinho, hein? Hum Isso mesmo 7E Muito bom Parabéns para vocês Agora, vamos lá Vamos para o próximo Agora, eu tenho A Carolina Que ela precisa chegar lá na casinha amarela Olha só Ela está na mesma posição que vocês Lá em cima Tem umas flechinhas, né? Umas setinhas Indicando Para qual Qual Caminho que ela tem que tomar E quantas casinhas ela tem que ir Vamos ajudar ela a chegar lá? Então, vamos lá Ó, a primeira seta está para cima Então, para frente, né? Então, vamos lá 1 A segunda seta Qual é a quantidade? 3 Ela está para Direita Muito bem Então, vamos lá 1 2 3 E a próxima Qual é o número? 5 Muito bem Ela está para cima Para frente, né? Ela vai ter que andar para frente Vamos lá 1 2 3 4 5 E a próxima seta Que número que é? 2 Está para Esquerda Né? Então, vamos lá Opa Vamos lá 1 2 E a próxima seta Que número que é? 3 Está para Baixo Então, ela tem que retornar Né? Vamos lá 1 2 3 Ela tem que ir para baixo Tá bom? E a próxima Está para Esquerda Quantas? 4 Muito bom 1 2 3 4 E a próxima Para Cima Ou para frente Né? Quantas? 2 1 2 E a próxima? Que número que é? 2 Para a Direita Vamos lá 1 2 2 E a próxima? 2 Para frente Ou para cima Né? Quantas? 2 Vamos lá 1 2 A próxima Que número que é? Quantas casinhas ela tem que andar? 4 Para a esquerda Vamos contar 1 1 2 3 4 E a próxima? Qual é a quantidade? 1 Para cima Ou para frente? Vamos lá? Pronto Carolina chegou na sua casa Olha que bom Olha que legal Né? Então vamos lá Agora é com você Acesse o blog Tá bom? E realize a atividade 38 39 40 Para poder fixar O que vocês aprenderam Beijo Gente Até a próxima E fiquem com Deus